Agora olha só essa história. Uma trave caiu durante o campeonato catarinense de futebol e paralisou o jogo por mais de meia hora. Chapecoense e Criciúma estavam em campo. No segundo tempo, o zagueiro Fábio Ferreira do Criciúma salvou o gol em cima da linha, mas depois se enrolou todo na rede e a trave caiu. A trave substituta não tinha o tamanho certo e o jogo ficou parado para que a original fosse consertada.